Fique ligado no futebol! Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo faz sondagem por Igor Jesus em fim de contrato com Shabab Al-Ali, o atacante, e desperta o interesse de vários clubes brasileiros. Internacional busca a contratação do lateral esquerdo Eric do Al-Aiyan. O Colorado enviou uma proposta para ter o jogador por empréstimo com opção de compra. Flamengo tem negociações avançadas para comprar o zagueiro João Pedro da Mata do Grêmio titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo Sub-17. Em conversas com o cruzeiro, Douglas Costa vê com bons olhos uma volta ao Brasil para tentar um protagonismo de títulos no país após passagem abaixo pelo Grêmio. Bahia volta a buscar a contratação do zagueiro Victor Cuesta do Botafogo. O tricolor baiano fez uma proposta ao Alvinegro e aguarda a resposta. O zagueiro também tem em mãos uma oferta de clube dos Estados Unidos. O atacante Paulo Vito, ex-cruzeiro, é o novo reforço do Novo Horizontino. Bahia negocia a saída de Vito Hugo para o Panathinaikos da Grécia. Laszio está negociando a contratação de Alexander. 15 milhões de euros é o pedido do Fluminense, mas o clube italiano trabalha para baixá-lo. Flamengo avança por joia cobiçada por Real Madrid e Barcelona. Nesta quarta-feira, o clube se reuniu com os representantes de Guilherme Huck, joia brasileira que atua no Real Valladolid. Restam detalhes para sacramentar a contratação. Cruzeiro chega a acerto pela rescisão com Gilberto e o atacante ficará livre no mercado. O lateral-esquerdo argentino Gabriel Reis, o patrão, está confirmado para o elenco da Ponte Preta para a temporada 2024. O volante William Oliveira é o novo reforço do Vitória para 2024.